Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a nossa campanha de astúries aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Lembrando que esses episódios estão sendo gravados ao vivo aqui no Twitch, se você não participa do Twitch, tá perdendo, vem pro Twitch, vem jogar comigo aqui e vai ser bem legal, as lives acontecem nas sextas e sábados. Ops, falei o nome da plataforma roxa né galera, enfim, é isso, link tá na descrição, só chega mais que tem pra todo mundo aqui. Galera, no último episódio nós terminamos nossa guerra contra a Tunísia, nós fizemos Tlemcen finalmente ficar bonzinho com a gente né, ele tá aqui com 43% de Liber Desire, inclusive uma das coisas que eu deveria fazer é melhorar minha relação com eles tá, eu deveria tá melhorando essa relação com eles, deixa eu fazer isso. E outra coisa que eu quero fazer galera é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui, eu esqueci de fazer include subjects aqui pra converter coisas, eu ainda não posso converter nada, se tá ok. E eu tava dando uma olhada aqui entre um episódio e outro, minhas colônias, elas são praticamente sem grana, tá. Grande parte disso acontece porque a maior parte delas são animistas, o que é bem ruim, tá. Então o que que eu vou fazer aqui, o Pá Ferreira, que é a minha maior colônia por enquanto, e tá completamente em débito, tá, olha só galera, ele tá devendo aqui 1.392 do Catos, tá. Eu tenho 1.325, vou pegar um empréstimo aqui pra acudir ele, vamos acudir o Pá Ferreira, poderia tá investindo esse dinheiro em outra coisa né, mas tudo bem. Ok, vamos pagar o débito dele aqui, pronto, pago o débito, provavelmente isso aqui tá bem zerado, vou até olhar quanto, 55%, 4.19, tá, não é o suficiente, não é o suficiente. Vamos lá, isso aqui dá 61 com 20 ali, 80, 86% mais ou menos, mas por conta das tarefas daqueles outros negócios ali tem menos 50, então ainda não é o suficiente pra eu converter ele de volta pra Católico, tá, infelizmente, infelizmente não é o suficiente. Iliz ou Ariris, tá, Iliz ou Ariris. Eventualmente eu vou começar a dar subsídios pra ele um pouquinho aqui, pra isso aqui ir melhorando a relação e tudo mais, mas por enquanto não rola. Eu deveria estar melhorando a relação deles, pra ser muito sincero. Hum, isso aqui eu não quero fazer não. Ok, vamos declarar nossa guerra então galera, eu só não vou declarar agora porque eu preciso que minha moral recupere aqui, tá bom? Diz que essa moral aqui recupere. Mais um tique mensal e nós vamos declarar nossa guerra. Lembrando que o exército de Portugal tá aqui, eu preciso destruir ele primeiro, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Beleza, vamos declarar essa guerra aqui, eu acho que eu não posso colocar os... Ah, eu posso colocar vocês como cobelígena? Não, na verdade não. Ok, vamos declarar essa guerra aqui, eu vou mirar... Eu nem sei, isso aqui é o estado... Eu vou mirar em Urgeu, eu acho. Vou mirar em Urgeu. Apesar que isso aqui é um centro importante de comércio, né? Não, eu vou mirar em Zaragoça então mesmo. Vou mirar em Zaragoça. Ahn... E vai ser isso. Eu quero que você venha pra cá. Você venha pra cá. E aqui eu tenho que vir pegar esses caras aqui em cima, tá galera? Talvez eu não tenha... Eu deveria ter colocado meus navios ali pra ver pra onde esse cara tá correndo. É não, peguei certo. Tá, pera. Dia 11 de setembro você sai. Você chega lá no dia 18. Tá, e esse cara já travou a movimentação, vou vir pra cá. Vou fazer esse cara aqui parar. Não, não parou. Tá bom, vou pegar você ali. Tá bom. Você vai acudir ali, eu vou ajudar. Está aqui o Ipe, beleza. Consigo pegar esse cara? Não. Então você venha pra cá e você vai correr contra esse cara aqui. E aqui eu preciso ver a movimentação desses caras. Tá, isso aqui é ruim. Esse forte aqui vai me atrapalhar bastante. Vou ter que lutar basicamente com os meus exércitos principais aqui. O que é bem ruim. Tá. Talvez eu tenha que desistir daquele... Daquele cara ali. Eles vão correr pra essa parte aqui de cima com certeza. Cara, não gosto nenhuma das duas coisas, mas ok. Não quero perder 10 de legitimidade, não. Vou perder os pontos. Tá, você ir pras cinturas é bom. Acho que eles vão se encontrar aqui, exatamente. Beleza. Tá vindo pra cá, né? É, exato. Imaginei que ele ia vir pra cá tentar se encontrar aqui. Beleza. Aqui tá pego com sucesso. Ah, na verdade... Ah, não dá. Vamos fazer sigilo mesmo. Beleza. Você tá vindo pra onde? Pra cá? Sério? Tá bom. Vou pegar esse cara. Shift Consolidate. Não quero chamar aliados. Ah... Me deu o cara do Improvilations, eu acho. Deixa esse cara travar a movimentação. Travou. Vamos pegar ele aqui de uma vez. Chego lá todo mundo no mesmo dia. Isso é bom. Cara, dá pra parar de zoeira? Tá, essa sigilo aqui já acabou. Eu vou pedir pra que... Valência segura isso aqui pra mim rapidinho. Fazer sigilo nesse lugar. Fazer sigilo dividido aqui. Consegui pegar os 6, 24. Chego lá no dia 26. Na verdade não. Shift Consolidate pra não gastar todo o meu Manpower. Esse cara aqui tá de boa. Eles têm a opção de reconstruir o exército, mas eu tô bem sossegado aqui. Deixa eu destruir isso aqui. Você venha aqui pra baixo. Depois que você fizer isso, você vem pra Lisboa. Perfeito. Guerra controlada, galera. Agora o que eu vou fazer é tirar Portugal da guerra. Beleza. Consolidei de novo. Muito importante. O que eu vou fazer é tirar Portugal da guerra. Você tá com dois canhões. Não, você tá com cinco. Pera, what? Tem uns sete canhões. Eu preciso de mais três. Você vai pra lá mesmo, ok? Quero ver onde esse cara vai ficar preso. Um de novativeness por 200 do Katz. Eu pago, eu acho. Peguei outro empréstimo? Ou foi engano meu? Beleza. É, eles estão levantando o exército ali. Peguei eles. Beleza, tranquilo. Portugal já era aqui. Já era. Perdeu a guerra de novo. Deixa eu tirar todos esses caras daqui. Deixa eu tirar todos esses caras daqui. Beleza. Carpet Seed feito com sucesso. Você vem pra cá que eu vou tirar esses caras daqui pra gastar menos, menos power. Hello there. Eu vou ver quem se inscreveu aí, galera. Quem deu follow? Quem deu follow? Cadê? Meu chat travou, galera. Eu vou ter que olhar isso aí rapidinho. Daqui a pouco. Em raio de motivo não tem ninguém aqui. Oito pistons em tangers. Sério? Tá zoando, né? Daqui a pouco eu clico lá. Inglaterra pode declarar guerra em mim. Vem que vem, Inglaterra. Vem que vem. Vamos juntos. Quero pegar esse negócio aqui, mas não tá dando. Que isso? Tá, eu quero prestígio. Thank you. Whatever. Acabei esquecendo de investir de novo pra virar líder do papado, né? Deixa eu investir aqui de novo. 33% de chance de novo, tá? Vai rolar? Não sei. Tenho a mínima ideia. A gente tá tentando. Beleza. Oh, crap. Oh, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Eu esqueci de declarar essa guerra aqui. Isso aqui é até que dia? Não. O meu clan. Até 40. 1 de setembro de 40. A gente tá em abril de 39. Cara, eu preciso de um exército aqui. Esse é o meu problema. Eu tenho force limit. Não tenho. Crap, crap, crap. Eu tenho grana. Dinheiro eu tenho. Não tenho force limit. Se eu declarar essa guerra aqui, quanto de exército esses caras têm? 34, 124k? What? How? E o Pa Ferreira, né? Me ajudando como sempre. Cara, tem zero exército. Cara, 134k de exército. Isso aqui tá certo. É tipo... Ah, tá bem? É o México inteiro ali, né? É tipo o México inteiro ali. Ah, boa, Augusta Games. Olha, isso aqui... Isso aqui que é um cara bom, tá vendo? O cara tá lá do outro lado, fazendo o que é dele. Ô, Bruno Carvalho, é o seguinte, cara. Você deveria estar fazendo SIG aqui. Calma, mano. Se move. Vem fazer SIG ali. Vai. Vai. Bruno, calma, mano. Cadê? Vai. É só aí. Só vai. Isso aqui vai aparecer daqui a pouco. Não tem muito o que fazer. Tô tentando chegar lá antes. Não sei se vai ser possível. Ok. Pissants. Revolt. Cuidados com o sucesso. Beleza. A gente consolidei esses caras pra não estourar o menos o power deles. Tranquilo, vocês... Vão pra cá. Vocês vão pra cá. Porque eu preciso recuperar. Eu preciso fazer SIG nesses lugares aqui, tá vendo? Eu preciso terminar essa SIG aqui também. Seria interessante. Ok. Não quero chamar a Florenza pra guerra. Os caras descobriram o meu spy network, obviamente. Uma das coisas bem interessantes que acontece aqui é que agora eu posso falar pra eles me darem o Brasil. Tá vendo? Me dá o Brasil aí, meu querido. É isso. O Brasil é meu. A coalizão nem é tão grande. É possível. É possível pegar o Brasil. Brasil português de Astúrias. Ah, e aí, Marrocos. Tudo bem, meu querido? Como vai você? Tá, não. Não, não, não. Vai ser não. O amor de Deus, não faz aquilo que você tava fazendo. Ele tava fazendo aquilo ali do jeito mais bizarro do universo. Graninha, boa. Inclusive, deixa eu pagar meus empréstimos aqui pra parar de me dar inflação. Cara, isso aqui podia cair, né? Tô gastando sailors. Uau, 63 sailors. Vou espalhar isso aqui pra eu fazer essas seizes separadas. Depois eu vou vir fazer seizes bem aqui, ó. Inclusive, provavelmente, eu vou pedir acesso militar e beijo de você. Se não me dá só acesso militar, filho da mãe. Ó os navios de Aragão ali fazendo zoena. Beleza. Lisboa é nossa. Ô, Portugal, e aí? Não ainda. Vou ter que fazer seizes nessas ilhazinhas aqui. Que saco, hein? Deixa eu ver se você tem exército. Pior que você tem exército fazendo zoeira aqui no Augusta Games. E isso aqui vai demorar infinito. Hum... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou rolar um general. Ok. General decente. Pegar manpower de novo. Beleza. Eu preciso levantar exércitos aqui. Acho que eu não consigo levantar qualquer exército aqui. Que raio de motivo. What? Ah, eu não tenho grana. Oh, crap. Ah, fala sério. Agora eu tenho grana. O problema é que agora mercenários você não levanta em qualquer lugar. Tá vendo, galera? Ah, tristeza. Não quero construir um exército ali. Oh, crap. Tá, como que eu vou fazer isso? Cara, pior que o Brasil português, ele é bem forte. Whatever. Deixa assim. Ah, já sei. Já sei, na verdade. Vou forçar algumas batalhas na base. Eu nem tenho flagship. Deveria ter. Tirar esses caras que sofreram mais dano. Não. 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 Eu deveria ser capaz de ganhar isso aqui. Uau, os caras me espancaram. Seu problema de não ter flagship. E aí, Portugal? Como vai você? Ainda não? 60% só. Ok. Talvez eu tenha que vir te bloquear de alguma forma. Ah, eu tenho esses mercenários aqui. Vem aqui pra Lisboa. Vem aqui pra Lisboa e a gente já vai dar um jeito nisso. Mano? Ok. Você venha pra cá. Ok. Vou fazer SIG aqui. E daí eu vou vir fazer SIG aqui pra forçar outro combate naval. E talvez Portugal se entregue assim. Talvez. Preciso dos meus navios. Vai não dar. What? É sério isso? Você vai travar a movimentação aí? Sério? Sério mesmo? Tipo, sério, sério? Tá bom. Pode vir. Toma penalidade de cruzamento aí. É nóis, Aragão. Valeu, Aragão. Passa amanhã. Não, peraí que... Pera, fica aqui. Deixa eu ver qual navio tá se desfazendo aqui, galera. Você. Vocês vão. Eu posso mudar de governo. Advisor Coast. Isso aqui é muito interessante. Os advisors são bem mais baratos. Leader Coast também é muito bom pra ficar rolando líderes. E a destrativa policy também é bem interessante. Eu acho que eu vou com o Leader Coast. Depois, eventualmente, a gente pode trocar de volta. Ok. Destruído com sucesso. Capturei um barco. E aí, Portugal? Ainda não? Dio meu. Não gosto nada disso. Bom, gasto os pontos adiantos negativos aí. E vamos tentar minimizar esse gasto de settlers ali, galera. Eu tenho que vir tirar esses caras e vir pra cá. Cara, eu não fiz esse vídeo aqui não. Sério. Eu tenho que vir fazer esse... Naquele lugar ali. Seria muitos? What? De alguma forma você chegou aqui? Não. Não consigo, o quê? Beleza. Foi essa, Sidia, hein? Meus navios que não estão em bom estado. Deixa eu tirar eles daqui. Você, você e você. Beleza. Venham pra cá. E vocês, venham pra cá. Vamos forçar combate aqui. Eu preciso tirar esses caras. Eu preciso carregar gente pra cá. Tá? E dominar aquele lugar. Ok. Portugal, e aí? Portugal, e aí? Ok. Portugal já se entrega. Deixa eu ver quanto de grana eu poderia pegar. Não muito. Ok. Me parece um bom tratado de paz, Portugal. Me parece um bom tratado de paz. Pera, você já tá com um negócio de Vigianigar? Sério? Você já pegou Goa? Quer saber, galera? Eu vou fazer esse tratado de paz aqui no próximo episódio, tá? Deixa eu continuar com isso aqui e vamos ver como vai rolar. Meu nome é Waka, mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.